Eu acredito que sempre o mesmo é meio sem graça. Então é bom mostrar o que é novo e o que está rolando lá fora e não ficar só também nos comerciais, em sentido assim. Adorei a casa, muito bonita e o Sound System é redondo e está sendo um prazer poder representar o label Not For Us e também participar junto com a Thousand e o LucasAr, que também é parceiro, ele toca junto comigo na Taps Lock. Sendo que está crescendo, está tendo muitas festas, Sharp Móveis, tem a Mirror Noise, a Thousand também. Coisas com conteúdo e não o que a gente está acostumado a ouvir nas outras. Então é sempre bom a gente estar presente em uma festa Not For Us por conta disso. A gente sempre vai escutar coisa nova, não vai escutar algo que a gente já está acostumado. É sempre coisa inovadora. Inovadora. Tchau. 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 Tchau.